Salve galera, do Galas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Jurassic Survival. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mano, a gente vai continuar aqui com a nossa gameplay da parte número 2, beleza? Eu consegui aqui recuperar a minha conta, né? Eu coloquei ali em conectar ali pra salvar o jogo e salvou a conta que eu já tinha aqui, tá? Mas ela tava no inicial, tava no level 7, eu farmei um pouquinho aqui e decidi trazer aqui pra vocês, tá? Dei uma aumentada aqui na base, coloquei uns baús, já fiz algumas bancadas, tá? Já tem arma, carne sendo produzida aqui também pra gente poder tá se alimentando, beleza? E a gente tem que ir atrás de novos crafts aqui agora, tá? A fogueira, a gente tem que produzir uma fogueira. Vamos dar uma olhada aqui na mochila, eu acho que a gente já tem a mochila, né? O forno de função também, a gente vai precisar de minério de ferro. Vamos tá explorando lá agora as pedreiras. Beleza? Pra poder tá fazendo essas bancadas aqui. Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Pra lembrar que aqui também apareceu um evento, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Controle da população. Eu já fiz eliminação de 3 aqui, ó. Velocicaptors, mortos. Precisa fazer eliminação de 10. Zebras também, precisa fazer eliminação de 5. Já fez 2 aqui. E ornitolestes alfa, tá? Que já são missões de caça, tá? Esses carinhas aqui já são um pouco mais difíceis de tá conseguindo, tá? E a gente vai ganhar aqui as recompensas, tá vendo? Primeiro a gente ganha 10 ataduras. Muito bom. E no decorrer aí da viagem a gente vai ganhando as outras coisas também, tá vendo? São bastante prêmios aí, lista de recompensas. Pra gente tá cumprindo esses contratos. E por falar nisso, eu tô com uma dessas aqui, ó. É capacete militar, porém, já tá sendo quebrado também. Tô com algumas armas aqui. Vamos sair um pouco aqui do mapa, pra gente poder tá encontrando alguns recursos. Beleza? Vamos lá então. Certo? Agora a gente, ó. Depois a gente vai explorar esses locais aqui um pouco. Vamos já direto pra esse local mais difícil. Deixa eu ver. Ele vai gastar 22 de energia. E aqui a gente vai gastar 15, tá? Então, é o seguinte. A gente encontra aqui o minério que a gente tá precisando. Então vamos correndo pra esse local aqui mais próximo primeiro. Depois a gente vai explorar esses outros locais, tá? Ó, cara. Tem umas bases ali pra gente poder tá invadindo também. Mano, se você apoia aqui o conteúdo do canal, já deixa aí seu comentário, seu likezão pra fortalecer, hein? Vamos entrar aqui agora. Bem, eu não tô com a minha vida cheia. Porém, eu também tô quase evoluindo, beleza? Já vamos pegar esses primeiros minérios aqui pra gente poder tá produzindo depois. Porque ele já tá quase quebrando, ó. Deixa eu ver. Ele já tá quase quebrando a picareta. Eu acho que não vai dar pra pegar. Só vai dar pra pegar esse e vai quebrar. O que que eu falei? Ó lá, já encheu a vida. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a eliminação desses inimigos aqui. Deixa eu acabar com essa faquinha aqui mesmo. Marquei. Opa, o outro me viu ali. Beleza, já foi. Vamos pegar esses recursos aqui do chão. Cara, esse esquema do jogo aqui eu acho incrível, beleza? Olha, mano, o cenário e tudo mais. Olha que meus gráficos estão no baixo, beleza? Agora é o seguinte, antes da gente poder tá indo ali de frente, mano. Eu acho que eu vou produzir já... Não, vamos dar um... Vamos produzir uma lança melhor, né? Deixa eu explorar aqui do lado. Porque sempre... Ó, já tem um baúzinho ali, já vi. Tem dois... Nossa, cara, tem um monte de inimigo ali. E não tem nenhum pedaço de madeira aqui no chão pra poder tá pegando. O que que tá acontecendo? Caraca, bicho. É, nós tá na pedreira, né, mano? Vamos assim mesmo então, por enquanto, até a gente encontrar um. Eu tô moscando, eu tô com um machadinho aqui, ó. E tô atrás de pedaço de pau no chão. Vê se pode. Pronto, já foi. Agora vamos produzir aqui, deixa eu ver, uma lança. Perfeito. Ó, eu nem tinha aprendido isso, cara. Vou colocar aqui. E eu acho que é isso, beleza? A gente tem duas, a gente vai precisar produzir mais uma picareta aqui. Então deixa eu já quebrar essa árvore. Palmeira, né? Essa palmeira. E agora, cadê? Vamos produzir a picareta, mano. A que a gente viu aqui justamente pra recolher esses recursos que tem aqui, ó. Pegar aqui. Lança pra gente poder tá economizando de início, né, ó. Caraca, eu tô com um monte de inimigos. Já foi. Oredito Leste também, ó. Adeus. Se bora. Vamos continuar aqui. Ih, rapaz, me viu um. Nossa, sorte que só ele me viu. Certo? Aqui ainda tem uns dinossauros pequenos, né? Quando a gente evoluir no jogo aí nas outras áreas, galera, vai ser incrível. Eu conto com a ajuda de vocês aí, mano. Tamo junto pra gente continuar com essa série aqui, hein. Partilha aí pro amigo seu que gosta do jogo. Caraca, mano. Só veio uma corda. Porque a gente tá na área leve, né? Zebra. A gente precisa fazer a eliminação de três zebras. Ô, carambola. Pronto. Já estourou a roupa. Zebra já se foi. Perfeito. Já pega essa carne. Caraca, só esse mapa. O que que é? Basculha, basculha. Mano, tem um inimigo ali. É um boot? Caraca, é um boot, mano. Pega tudo. Mano, é um boot. Deixa eu já colocar aqui uma... Uma arma um pouco mais potente. Eu quero os recursos dele, mano. Já era, fi. Oxe, eu quero os recursos dele aqui, mano. Olha o tanto de recursos, galera. Cê é louco. Não precisa nem farmar mais, mano. Pega tudo. Usar. Peguei a sorte grande, hein. Olha o tanto de coisa aqui, cara. Cê é louco, bicho. Cinco couro. Maluco. Estourei, hein. Eu não vou nem levar isso daqui, ó. Caraca, mano. Vou comer. A botininha... Pera aí. Equipar. Não, deixa essa quebrar. Beleza. Já tem outra aqui pra estar utilizando. Gostei, viu? Coisa boa, coisa boa. Vamos fazer a eliminação do local todo. Tomara que esse corpo... Ih, caraca. Tomara que esse corpo não suma daqui. Beleza? Depois a gente recorre. Vamos colocar essa carninha pra cá. Perfeito. Vamos fazer a eliminação de todos os inimigos que tem aqui, ó. Pera aí. Vamos primeiro nesse. Ixi, ele tá virado pra cá. Caraca, cadê a sorte ali, mano? Vê logo um... Um inimigo cheio de itens pra nós, hein. Ô, 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 mano. Eu não perdoo não, cara. Eu faço a eliminação dele mesmo. Pera aí que aqueles outros dois ali vão... Vem cá, vem você sozinho, ó. É bem melhor. Certo? A botininha já estourou. Vamos colocar aqui. Pera aí que um desses a gente tem que pegar na maciota. Nossa, é logo dois. Dentes de sabre. Já era, fi. Caraca, mano. Já foi. Subiu. Falou porcadão. Haha, caraca. Da hora. Tem mais um aqui. Perfeito. Mano, a gente já tá limpando o local todo, já, ó. Tem só... Ah, não. Tem mais aqui, ó. Tá cheio de dinossauro aqui, mano. Velociraptor. É o que a gente tá pedindo a missão lá, ó. Será que a gente vai concluir já alguns objetivos quando chegar lá na base? Não sei. Vamos ver. Esse aqui. Eu tenho certeza que a gente completou o objetivo. Fizemos a eliminação de fares. Certo? Ô, garoto. Será que outro vai ver a gente? Não, não viu, não. A gente tá bem... Bem preparado, ó. Velociraptor. Ele disse que é do mal. Já era. Fala, mano. Você que tá vindo aqui perturbar minha paz e eu que sou do mal. Beleza. Agora é o seguinte. A gente pegar essas coisas que estavam aqui. Se eu soubesse que ia vir aquele boot, eu não teria nem... Nem craftado nada, mano. Já teria já pegado as coisas dele, tá vendo, ó. Mas tá bom, tá bom. Não tava esperando por isso. Tem umas zebras ali também pra gente fazer a eliminação. Vai ser rapidinho. Eu acho que tem duas ou três aqui, né. Tem uma lá na nossa base também. A gente consegue tá fazendo a eliminação dela. Só essas mangas aqui, cara. Que eu não sei se eu vou ficar com elas não, mano. Deixa eu já comer. É que eu quero pegar todos os itens que tem no mapa. Beleza, cadra? Pedra. Ferro também, pra gente poder tá produzindo lá os itens. Deixa eu ver o que pede aqui. É o forno de fusão. Já temos já. Só tá faltando a pedra. A pedra acredito que a gente já tenha também pra poder tá produzindo lá os recursos. Beleza? E aí, quando a gente fizer a bancada, aí a gente vai num local mais perigoso. Né? Pra poder tá recolhendo mais itens lá. É sempre assim que funciona, beleza? Aqui não vai ter muito, né? Deixa eu já... Ó. Vamos pegar lá. Opa. Deu a gente não? Cadê o boot? Já era. Subiu. Subiu. Vamos pegar essas coisas dele aqui, ó. Cadê? Cadê? Onde que ele tava? Cadê o boot? Sumiu com as minhas coisas? Cadê você, cara? Aquele aqui, ó. Perfeito. É... Vamos ver... Vamos pegar esse aqui. Ih, mano. Esse aqui é o que tá no meu inventário. Poxa vida. Depois a gente pega mais. Vamos gastar essas coisas que já tá aqui. Perfeito. De roupa tá tudo cheio. Essa lança eu vou acabar quebrando ela, porque a gente já fez eliminação. Eu vou deixar ela pra trás, pra falar a verdade, né? Só sei que foi perfeito aquele boot ali, mano. Deixando ali os itens pra gente, cara. Que incrível. Certo. Pra cá, eu acho que só vai ter... Subiu de nível novamente. Olha que coisa boa. Uma fibra. Mano, isso daqui eu vou captar só isso aqui agora. Vamos embora. Ver quantos minérios de ferro. Nove só, cara. Aqui vem um pouquinho. Eu acho que de recursos necessários a gente já tem o suficiente. Deixa eu ver se eu pegar só mais alguns matinhos desse aqui pra completar vinte. Manga eu não vou querer mais. Beleza. Come. Divide. Não, 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 não. Opa. Divide isso aqui, ó. Certo. Pra gente poder tacar, cara, pegando mais madeira aí, ó. Aqui tem espaço ainda, não tem? Tem vinte. Três pedras. E depois eu levo o restante dos itens. A gente tem que ver. Eu acho que meu inventário já encheu já, viu, mano? Que que é isso aqui? Olha lá o ferro aqui, cara. Deixar pra trás, mano. Caraca, mano. É muito parecido com o last day, mano. Muito mesmo. Beleza, a ferramenta pegou. Vamos lá buscar mais uma. Cadê? Cadê? Tá aqui embaixo. E eu acho que já tá bom já, mano. A gente já conseguiu farmar bastante itens aqui. Vou deixar essas novas aqui pra poder tá levando pra base. Vou pegar só mais vinte pedras. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, mais um boot. Ah, mas você vai morrer. Tá doido, meu irmão? Tá farmando aqui, mano? Tá vendo que tem gente aqui, não? Corre não, mano. Vem aqui, velho. Corre não, corre não. Ai, caraca, ele vai fugir, mano. Não acredito que ele vai fugir. Olha que cuzão, mano. Fugiu. Beleza. Conseguiu escapar, tá, galera? Devia ter colocado uma arma. Mas tem uns aqui. Ó lá, tem outro inimigo ali. E esse baú a gente não pegou, não. Falei que esse baú a gente não pegou. É, só que é o seguinte. Tô com o inventário cheião. Mano, essa lança eu não vou usar ela mais não, cara. Deixa ela aqui. Isso aqui é o pedaço de pano. Você vai poder tá utilizando aí. Então já vamos fazer a eliminação. E o inventário eu acho que encheu, né? Então vambora. Vamos só terminar de encher aqui o que tem. Deixa eu ver. Faltam só mais algumas pedras. Madeira. Acredito que não tenha mais por aqui. Tem, tem sim. Tem algumas no chão. Aqui, cara. Por que não tá quebrando a palmeira? Vai lá, meu filho. É, garoto. Ó, a gente tava no level 9, eu acho, né? Já partiu pro level 11, ó. Muito bom, perfeito. Vamos encher esse inventário. Ó, já encheu. Não tem, não dá mais, ó. Sem espaço frente para fibra de planta. Então já não tem mais. Vamos embora. Esse baú aqui a gente já abriu, né? Vamos embora, vamos embora. Cadê o boot lá? Esses recursos aqui que tem dos animais como carne, eu não vou tá levando, beleza? Cadê aí? Vamos pegar essas coisas aqui do boot. Se der, né? Vamos pegar só as peças novas, ó. O que é que eu deixo mais pra trás aqui, mano? Um pedaço de... Olha, mano. Pegaram tudo. Caraca, mano. Eu vou ter que acabar deixando o item pra trás, viu? Que coisa, não? Eu queria levar essa sucata aqui, mano. Mas o que é que eu vou deixar pra trás pra poder tá levando ela? Navegador, não existe conexão aqui. Isso aqui é pra gente poder tá... Mano, eu vou deixar a sucata e a gente encontra mais pra frente, né? Essa bota aqui tá mais nova. Então vambora, vambora. Finalizou aqui. Olha, já tem mais um boot aqui. Ele vai rodar, mano. Ah, mano. Mais um que vai correr. Ah, não, cara. Que isso, mano. Favorece os boots, cara. Olha lá, ó. Correu de novo. Só tem os cuzão aí. Vambora. Beleza? Agora vamos voltar aqui, mano. Porque a gente já tá com o inventário muito cheio. Se eu fosse lá na área level 2, eu não ia conseguir levar tanta coisa também. Então ainda bem que ele te veio aqui. Ó, vamos ver aqui com ele se cumpriu algum objetivo, ó. Cadê? Ó, recebeu... Ó, controle da população. Então a gente conseguiu matar as zebras. Receber a recompensa. Beleza. Concluído. Caraca, ficou faltando 4. Tá bom. Já tá quase pronto aí pra gente poder tá subindo pro level 1, beleza? O Flucky. É só pro Flucky. Ó, já tem carne ali também. Só que vamos guardar alguma dessas coisas aqui porque o inventário tá cheio. Beleza? Ó, tem 13 sucatos. Vamos ver o que dá pra gente poder tá produzindo agora, ó. Eu vou fabricar aqui. Deixa eu ver. Opa, tá precisando do matinho. Deixa eu pegar aqui o matinho. Cadê? Eu já coloquei. Deixa eu já colocar essas coisas pra cá. Eu tô tentando deixar tudo bem organizado isso aqui. Tá? Pra não ter bagunça, ó. Deixa eu colocar aqui isso. Mano, eu ainda tô me confundindo ainda um pouco com os baús, viu? Ó, já coloquei um item errado ali no baú. Aqui os matinhos. Perfeito. Esse aqui também eu vou precisar. Então vamos ver o que vai dar pra craftar aqui, beleza? Aprender. Aí. A fogueira já tá pronta. Agora vamos ver aqui forno de função. Produzir um forno. Chuveiro já tem. Agora dá pra gente poder... Ah, mano, ela tá dura. Perfeito, cara. Olha isso, mano. Agora dá pra gente fazer esqueleto de mega troféu totalmente montado, ó. Agora liberou os troféus também. Roupas pra gente poder tá produzindo, ó. Incubadora também, ó. Nossa, cara. Então vai ter bastante coisa aí pra gente poder tá fazendo aí no decorrer das novas missões, beleza? Ó, apanhador de chuva. A gente vai precisar... A gente vai precisar... Deixa eu ver aqui. Opa. A gente vai precisar de água, né, cara? Sendo que eu não sei se eu vou gastar com isso, não. Deixa eu... Acho que a gente vai ter que usar. Vamos aprender, beleza? Ah, mano, a gente não tem açucata. Deixa eu pegar açucata aqui. Cadê açucata? Cadê a gente veio no bom? Oxi, 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 cadê, cadê, cadê? Mano, tô todo perdido aqui, cara. Nesse... Aqui, açucata aqui, beleza? Vamos produzir. Vamos colocar esses primeiros itens aqui na nossa base. Perfeito. Cadê? A fogueira. Vou colocar... Aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui mesmo. Depois a gente organiza isso daqui no chão. Vamos ver onde a gente põe. Forno de fundição. Vou deixar aqui fora também, nesta parte aqui. Vamos virar. Perfeito. E o coletor de chuva eu vou deixar próximo aqui da onde a gente toma banho. Perfeito. Certo. Agora já vamos ver aqui como é que funcionam as coisas. Caraca, mano, que legal. Receitas. Perfeito. Sucata faz barra de ferro. Barra de ferro também. Barra de alumínio. Perfeito. E eu não sei se tem esses itens aí. Pelo menos eu ainda não encontrei. Vamos colocar aqui. Ah, mano. Não dá pra gente colocar o material e o combustível. Será que não faz carvão aqui não, mano? Onde que faz carvão? Provavelmente vai ser aqui que faz o carvão, né? É esse mesmo, ó. Vamos produzir carvão. Antes do carvão, vamos produzir... Vamos pegar aqui as madeiras. Mano, já vou guardar essas armas aqui nesse baú, ó. Certo. Pegar isso aqui tudo. Perfeito. Deixa aqui. Aí, ó. Boa. E já vamos produzir aí as primeiras taubas. Beleza? Vamos colocar aqui. Depois a gente faz o restante das coisas. Beleza? É importante a gente já fazer as primeiras taubas. Essa daqui. Que receita que faz? Abacaxi. Vamos colocar as coisas pra fazer abacaxi aqui. Beleza aqui. Sucesso, mano. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. As garrafinhas de água vazia também. Deixa eu ver. Cadê? Perfeito. Vamos colocar ela já aqui pra tá coletando, ó. Já tem... A máquina já tá funcionando. Aqui também... O material já tá enchendo. Perfeito. Vamos colocar essas coisas aqui, então. E pronto, mano. Tudo bem organizado aí. Deixa eu só colocar mais combustível aqui, ó. Não, não vou gastar essas... Ah, não. Vamos gastar isso aqui tudo pra produzir. Certo? Então tá tudo perfeito aqui em funcionamento. Agora, as próximas gameplays, tá, galera? Eu conto muito com a ajuda de vocês aí, mano. Assistem aí. Compartilhem com os amigos aí pra poder pegar bastante visualização aí. E eu me animar a trazer mais conteúdo desse jogo pra vocês, tá, beleza? Eu vou finalizar aqui por aqui, tá? Tem bastante coisa que a gente fez. Tem as missões ali pra gente poder tá fazendo também. Vou tá evoluindo a base, construindo incubadora. Fazendo esses montes de coisas aí pra gente poder tá evoluindo, beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui!